Era uma vez um garoto que queria muito conhecer o Rio de Janeiro. Ele sabia que o Rio era um lugar muito violento. Um belo dia, ele conseguiu juntar um dinheiro e ir para o Rio de Janeiro. Assim que ele chegou, ele morreu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto